Boa noite pessoal, hoje é sexta-feira, tá friozinho, mas aqui dentro tá bem quentinho, a gente só tá com o casal, vida a dois, estamos num restaurante, um jantar especial, onde o pastor e a Amélia vão estar dando, trazendo uma palavra muito gostosa, abençoando as nossas vidas, eu quero que você conheça um pouquinho de como que tá sendo aqui, vem comigo! Olha o tanto de gente, casais felizes, amados, bem com a vida, que está aqui, especialmente pra ser abençoados, eu vou escolher um casal que vai falar um pouquinho da expectativa de hoje, vem comigo! Qual que tá a sua expectativa pra hoje? Estamos ansiosos, esperando que Deus fale profundamente aqui conosco. Qual é a sua expectativa pra esse jantar? Ai gente, eu tô esperando a comida, tá demorando? Brincadeira! E aqueles casais que casou faz pouco tempo? O que será que eles estão pensando da noite de hoje? Vamos ver? Ani, você casou faz quanto tempo? Oito meses. E qual é a sua expectativa pra hoje? Ah, as melhores, porque a gente sempre precisa se renovar no conhecimento e sempre ser melhor em relação ao nosso casamento e a nossa vida conjugal. Conta um pouquinho do que você espera pra hoje. Ah, eu espero uma noite de compartilhamento, de ensinamento e de muita coisa boa pra comer, né? É bom, né? Esse jantar aqui entre família é muito bom, espero que tenha outros que sejam melhor ainda. Muito bom, devia ter mais vezes. E a gente precisa dessa comunhão, desse calor entre os irmãos e as irmãs, é bom demais. Tchau, 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 tchau. Ronaldo, você já jantou, já comeu a sobremesa? O que você tá achando? Já jantei, comi a sobremesa, tudo muito bom, maravilhoso. Você tá se sentindo um pouquinho mais gordo? Ah, sim, principalmente eu, né? Tchau. 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 Band. We gotta shine, we gotta shine The deletions, the deletions Eu acho que ele me ama, né? Muito linda. É nada segundo as intenções. Guilherme e Carol É, todo mundo de parabéns. O Pastor Samuel, todo mundo aí, valeu por essa oportunidade de estar aqui junto com meus irmãos. Beleza?